Fala aí pessoal Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui com a mamãe e com a papai Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, não repara Olha a minha situação, gente Hoje tá um friozinho E eu gosto dessa blusinha Olha como aparece as lãs Aqui dentro de casa eu adoro Quando tá esse tempinho de frio Eu fico parecendo igual vovozinha Bem quentinha Com blusinha Se for preciso eu coloco toquinha, meinha Mas não importa Tô aqui tomando um cafezinho Se você tá chegando aqui hoje Se inscreva no canal Deixe seu like que é muito importante E saiba que pra nós Isso é muito importante E é um prazer poder fazer vídeo pra vocês Poder conversar Vocês sabiam que isso me ajuda muito Sabe? Às vezes eu tô em casa Sabe assim Uma deprê Meia pra baixo Aí eu penso Não, vou fazer um vídeo Vou conversar com os meus amigos E isso me ajuda bastante Né? E esses dias eu acordei assim Com esse sentimento Sabe? Um sentimento assim De negatividade Quando parece que o cafezinho Não tá com o mesmo sabor Dá a impressão que o mundo Se voltou contra a gente Eu acho que muita gente Já acordou assim Gente Isso aí eu acho que é uma coisa Do ser humano A gente não consegue ser 100% Só felicidade Então eu acho que a nossa felicidade Muitas das vezes está em nós A gente que tem que ir ali Correr atrás dela E falar Não, fica aqui do meu lado E não vou te soltar mais Né? E é engraçado que as vezes A gente começa a pensar Em tanta coisa, né? Ah, porque eu não consigo isso Eu não consigo aquilo Ah, fulano e tal A gente começa a ver É, quando a gente está Com esse sentimento A gente Ao invés da gente ficar Focar na gente A gente começa a olhar muito O próximo, né? A gente começa a ver A vida Uma comparação do seu vizinho Ah, do fulano Que mora A duas ruas abaixo Ah, mas o fulano faz isso E parece que dá certo Por que que isso dá certo? E não Ah, parece que eu faço as coisas Tudo certo E nada acontece Só que aí, gente Sabe que eu não Veio aqueles Traus assim Falei Não, Sali Para um pouco Comecei a fazer diferente Sabe? Foi um dia Uma manhã muito chata Para mim Aí eu comecei a olhar Ao contrário Eu comecei a ver As coisas boas Que estavam ao meu redor E quando eu falo Coisas boas Eu não estava falando Eu não comecei a olhar O material Não Porque se a gente olhar Ficar ali Vidrado no material A gente não cresce Como ser humano Né? A gente se torna Pessoas egoístas A gente acaba Não pensando No nosso próximo A gente só está ali Com aquele sentimento De eu quero Eu quero Eu quero E muitas das vezes Você conquista Mas você não vai ser feliz Com aquilo Porque você está Com o coração No material E quando eu estava Me sentindo No fundo do poço Eu comecei a pensar No que de melhor Eu tinha ao meu redor Comecei a pensar Em primeiro lugar Em Deus Né? Na família Nos amigos Nos momentos felizes Eu comecei a pensar Muitas vezes Assim Na minha filha Né? Porque eu acho Que a Lully Ela tem uma alegria Assim Que me transmite Tanta paz Sabe? Às vezes eu estou triste E ela vem brincando Dá um sorriso E isso Sabe? Muda Assim Eu de uma forma Tão esplêndida Sabe? Tão maravilhosa Comecei a pensar Nas coisas que Deus fez Na minha vida E faz Continua fazendo Né? E eu comecei A me sentir Bem melhor Eu comecei A dar valor Nas pequenas coisas E isso ajudou Tanto, gente Olha a Lorena A gente já dando Os gritos Meu Deus Do céu Tá vendo? É bravinha Eu comecei A pensar Nessa riqueza Gente E eu vi Que o meu dia Eu terminei Um dia Com uma paz Tão grande Com uma alegria Imensa E eu vi Que a felicidade Ela está em mim A felicidade Ela está em você Basta você Saber cultivá-la Quando a gente Vem aquele Sentimento ruim Que nos faz Vir a menos Achar que a gente É menos Do que esse Aquele Não Pensa na sua Alegria de viver A gente tem que Segurar ali Se agarrar Nessa força De viver Que é Deus A existência de Deus Na nossa vida No nosso coração E é isso, gente Eu acabei Terminando meu dia Maravilhosamente Muito bem Com novas esperanças E uma grande Positividade Dentro de mim Né? E é isso Que eu queria Passar pra vocês Um grande beijo Vocês desculpem Porque eu tô Tô um pouco Ausente Né? Nos vídeos Tá acontecendo Algumas coisinhas Aí Em breve Vai ter novidades Pra vocês Eu queria deixar Essa palavra amiga Na você Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau